Oi pessoal, tô aqui de novo Hoje eu vou falar sobre dois assuntos Eu tinha programado outras coisas, mas aí nunca tá certo de falar sobre o que a gente programa, né? Então, falar sobre dois assuntos Um, eu intitularei, assim, Topop e falando sobre os canadenses, né? Então tá, o Topop é sobre, assim, estreou nessa última segunda, dia... Hoje é 28, eu tô gravando no sábado, 28, 27, 26, 25, 24, 23 Estreou o Jornal da Record News, o novo Jornal da Record News Com o Heródoto Barbeiro e a Tarito Livre aí no Brasil Só que o jornal é Transmedia e ele passa também na internet pelo portal da Record no R7 E eu tava acompanhando e tal Bem legal o jornal, gostei bastante Eles comentam, ó, tô aproveitando pra divulgar, viu? Eu sou muito legal Eles comentam bastante, dão opinião, diferente dos outros tais jornais Onde os apresentadores só leem a notícia e tem muitos comentaristas e tal E o legal é que a gente pode participar junto, tanto pelo Twitter como pelo Facebook E pelo mural que eles têm lá Eu participo pelo Twitter com o meu Twitter e pelo Facebook com o meu Facebook, óbvio Aí, na sexta, ontem, dia 27 de maio de 2011 Eu comentei, no Facebook primeiro eu elogiei eles, fiz um elogio bem legal e tal E não é que ela leu pro pessoal, assim, ela não leu no telejornal já no ar Mas um pouquinho antes do telejornal entrar Olha aí Erola, tu separei um recadinho muito interessante aqui pra gente hoje O Vitor Berardo, Vitor Berardo, ele disse Quero parabenizar a toda a equipe do telejornal, apresentadores, comentaristas, equipe técnica, a todos Gosto muito do telejornal porque ninguém tem medo de dar opiniões e não é censurado pela emissora Olha que bacana, o que infelizmente acontece no Brasil É realmente uma evolução na TV brasileira, continuem assim Assista, agora que tem o detalhe, assisto todos os dias direto do Canadá pelo R7 Olha que bacana, o que é tecnologia, tá assistindo, o Vitor tá nos assistindo lá do Canadá Então, ficou bem legal, não ficou? Ela citou meu nome, com um pouco de dificuldade pra citar meu sobrenome Isso porque no meu Facebook tem escrito Vitor Mayonk Berardo Ela ainda foi inteligente porque o Mayonk, ela provavelmente não ia ter certeza de como falar Porque é escrito com CH, ela falou só o Berardo Mas mesmo assim, ela deu uma engasgada ali, mas ela falou E no final do telejornal, o telejornal acabou e depois eles ainda ficaram no ar pelo R7 Aí, eles estavam comentando sobre cinema E eu já tinha mandado, tipo, antes do jornal começar, uma pergunta pelo Twitter Que meu Twitter é arroba blog tv diversão, por causa do meu blog Pelo Twitter, eu mandei uma pergunta pro Rubens Eduardo Filho, que é o comentarista deles em cinema E mandei assim, por mandar eles, sei lá, eu mandei uma pergunta e eu mandei o que ele achou da estreia do Pânico 4 E não é que eles citaram dessa vez o meu Twitter E eles não sabem, pelo menos por enquanto, que o meu Twitter e o meu Facebook, os dois são a mesma pessoa, né? Mas olha aí o comentário que ela citou no meu Twitter O arroba blog tv diversão pergunta no Twitter O que você achou do filme Pânico 4? Pelo amor de Deus Olha Temos que fazer a pergunta É, o Pânico 4, só pra situar, ele é uma continuação Claro, do 3, do 2, do 1 Que bacana o arroba e foram enormes sucessos Foram realmente um momento, anos 90, né? E esse aí veio e não aconteceu nada Eu não sei se já é o reciclagem, da reciclagem, da reciclagem Perdeu Eu tava pensando isso, que hoje, os filmes bons de terror eram dos anos 80 Na época que a gente tava começando o vídeo Não é que na época que a gente descobriu Tinha Halloween Tinha aqueles filmes que eram melhores Eu acho que eles perderam a mão do terror Então É, ficou bem legal, apesar do Herói de ter soltado um Meu Deus Tipo, ele já deu a entender que não gosta de filmes de terror Mas eu gostei, porque citaram meu nome Ó, e vocês verem Eu tô no Canadá E eu tô aparecendo no Brasil, viu? Eu sou muito popular Tipo, vocês têm que falar, eu conheço ele Entende? Eu sou muito popular Não, brincadeira É... E a segunda, eu queria falar sobre os canadenses um pouquinho Porque muita gente me disse Antes de eu chegar Muita gente não, quase todo mundo Que apesar da minoria ter vindo pro Canadá Das pessoas que eu conversei Mas todo mundo foi baseado Sobre os americanos Que dizem que o americano é muito fechado E falaram, uau, o canadense também deve ser muito fechado Aí eu vim Assim, eu vim preparado pra tudo Tal, mas... Tive uma surpresa Porque o canadense de fechada não tem nada Sabe? Minha família me recebeu super bem Família é a que tá me recebendo aqui É... E as pessoas, né? Na própria escola me receberam bem É claro que eu tenho meus amigos brasileiros O que me ajudou muito no começo Porque eu não falava nada de inglês O Murilo e a Raiz Até comentaram que eu melhorei muito o meu inglês Eu tô feliz por isso É... E eu tô realmente me virando sozinho agora Consigo conversar sozinho Às vezes eles só dão apoio em algumas palavras Que eu ainda tô pegando isso, né? Mas... Melhorei demais E, mas assim... A meta nesse vídeo é falar do... Não do meu inglês, mas dos canadenses São gente finíssima, sabe? É... Não sei se eu comparo com brasileiro Porque brasileiro tem várias partes diferentes E também não sei como é o resto do Canadá Posso falar daqui de Nanaimo Que em Vancouver deve ser igual Mas, assim... São super simpáticos É... O pessoal na escola trata... Bem, assim... Conversa com a gente Cumprimenta na rua É... Às vezes é aquele negócio de... Cidade do interior Já tiveram algumas pessoas que eu nem conhecia, sabe? De... Da Good Morning Quando você passa pela rua, sabe? Que é um bom dia Então, eu achei assim Foi uma surpresa muito grande E muito boa Eu gostei muito dos canadenses São pessoas muito legais Então, tira essa imagem De que eles são pessoas fechadas Eles não são Eles são, tipo... Eles não são umas pessoas escancaradas, né? Mas eles são bem legais Eu gostei bastante deles Achei super legal É... Conversam, sabe? Entre si E conversam com você Eu demorei um pouco mais Já pegar essa conversa Porque eu não falava Mas, assim... São... Vamos dizer... De buenas, né? Como a gente fala aqui É de buenas É... Mas, assim... É tranquilo Eu gostei bastante Eu tô preparando outros vídeos Eu tô preparando... Não, ainda não tô preparando Mas eu vou preparar Eu quero muito filmar na escola Só que eu não vou filmar ainda Porque... Pensei em filmar na sexta Mas a Amanda, a Raiza e o Emerson Tão na Rock Mountain É... Que é a montanha de pedra Foram pra lá Eu não fui porque Era muito dinheiro Nem falei pro meu pai Eu acho, se eu não me engano E aí eles foram Ficou eu e o Murilo aqui E aí eu falei Não, eu quero gravar com todo mundo Na escola e tal Que vai ficar bem legal E... Tá Dei um pequeno corte aí Básico Porque... Eu pensei que a câmera Tinha parado de filmar Ele não filmou Ele não parou Mas tudo bem E... Eu vou... Vou... Vou filmar a escola Isso é uma... Promessa Tipo E é uma coisa básica Porque é muito legal E o outro vídeo Que eu vou falar dos esportes Que eu aprendi aqui Que é assim E vou detonar mais um bom Um pouquinho o governo brasileiro Coisa básica Vindo de mim, né Mas tudo bem Mas... Isso vão ser em outros vídeos Beijos e abraços Ok Vamos ver se eu lembro de todos Dos cinco que eu separei Vou Carlos Vou Alzira A Thalita Que é daqui Que eu tô devendo um beijo A uns dois vídeos Tipo Ela já me cobrou bastante Thalita Beijo pra você também É... A Jéssica Que a apelida é Keca É... Beijo pra você também E... Mais uma pessoa Quem que eu tinha separado É que eu separei na minha mente E agora eu não lembro Pra você ver como é, né E assim Não tô indo pra ordem de importância Tal Porque eu vou lembrando E vou mandando Vou mandar também Para... Vai para... Vai para... Vai para... Vai para... E o último abraço Vai para o Igor Carioca Ok? Que é daqui também É... Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem nunca tinha visto meus vídeos Se inscreve no meu canal É Vitor Beirado É... Deixo o Twitter e o Facebook no final Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei no YouTube É... Como eu já disse em outro vídeo E eu aplodei Uma outra menina Que fala isso nos vídeos dela Porque eu sou feita Das menores frases da sociedade E essa é uma delas Clique em gostei Se você gostou E clique em gostei Se você não gostou Porque eu não estou pedindo A sua opinião negativa Tá? Tchau Tchau